Porra, pegando plantinha no vale guinco, mano É duro, hein E o pior é o que... O pior é isso aqui, ó Pegando plantinha cinza ainda Aí é de fuder mesmo, viu Pegando a plantinha cinza Aí é... Que vida, hein A que ponto chegamos, hein, Cyber Olha lá, foi pegar um baúzão, ó Pegou um baúzão, porque é o Cyber dos baús, né, véi Foi lá, ó, catando o baúzão Ó, e dá, né, agora ele pulou pra plantinha verde, hein Pulou pra plantinha verde agora, hein Agora melhorou Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br